Bom dia pessoal, hoje 16 de abril de 2024, estou aqui mais uma vez no açude Jatobá fazendo um vídeo para o canal do meu amigo Desfiana mostrar aqui como se encontra a situação hídrica do açude açude que abastece a cidade de Milhão, no Ceará vou aqui na régua o sul está tomando água, acredito eu, Deus vai ajudar, esse mês ainda ele sangra em nome de Jesus, sangrar mais um ano estou aqui chegando na régua não está faltando mais nem 2 metros para verter está aqui na régua 2 aqui, está um pouco aqui na água eu tiro um peixe aqui no pé da régua régua 2,25 é isso aí pessoal quando ele verter eu faço outro vídeo, em nome de Jesus é isso aí é isso aí